Levo os olhos Levo os olhos No caminho estreito ao lar Minha promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra Cada luz que dorme no Senhor Eu choro para nascer E todo olho Se a morte me silencia Ainda não é o fim Minha vela é o Cristo morto Mas se ressurgiu Minha canção do Cordeiro vai E soar como alto mar E justos são os seus caminhos Pai Minha vela é a meia-noite o céu Se abre no horizonte A luz que enche toda a terra E meu rei Manda luz que dorme no Senhor Manda luz que dorme no céu E todo olho Manda luz que dorme no céu Manda luz que dorme no céu E nós amai-noite o céu Manda luz quews que a luz E nós ame a neia-noite o céu E nós ame a noite o céu E os móis que dorme no céu E o céu Manda luz que dorme no céu E o céu E o céu E o céu Que todo o olho é meu Deus Que agora é a terra, que é meu Pai Deus Um beijo, um beijo Tudo se fez Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Vinícius É o nome dele, Adelto É, Pai Vinícius Vinícius Vinícius